Um projeto da Univali, Universidade do Vale do Rio Doce, ajuda estudantes do ensino médio a descobrirem o futuro profissional. É, nessa época a gente fica em dúvida, né? O que é que vai seguir? Isso aí ajuda. No último fim de semana, alunos de uma escola da cidade vivenciaram a rotina acadêmica por meio de aulas práticas, né? Exatamente pra saber pra onde é que eu vou. Eu vou ser jornalista aqui no Unicomédia? Ou vou ser médico? O que é que eu vou ser? A reportagem aí balança. 300 alunos tiveram um dia de universitário. Eles conheceram laboratórios de odontologia, anatomia veterinária e estruturas de outros cursos. Para alguns estudantes, a experiência foi fundamental porque ajudou a esclarecer sobre qual profissão eles querem seguir. Eu achei bem legal, achei interativo. A gente consegue também saber como funciona o curso. E também abrir uma luz, assim, pra saber se é isso mesmo que a gente quer. Gostei bastante. Tenho uma ideia. Talvez siga a medicina ou a veterinária. Foi a que mais me chamou a atenção. É um momento que a gente pode ver se é isso mesmo que a gente quer, principalmente porque se trata da nossa profissão, que é algo que vai ser impactante para o nosso resto da vida, né? E decisões, assim, são importantes. Então, o que o Ibturuna fez de promover isso com a Univale, fez com que a gente tivesse uma confirmação se é isso mesmo que a gente quer da nossa vida. E se a pessoa que não tinha ainda decidido o que queria, pode ter uma noção melhor sobre isso, sobre a área que quer, pelo menos. Igual eu já tinha uma noção que eu queria a área da saúde, eu tive a confirmação que eu quero a área da saúde. Então, eu achei algo muito bom. Os estudantes escolheram 23 cursos que integram o projeto. O que mais chamou a atenção deles foi a medicina, mas odontologia e direito também estiveram na mira dos futuros universitários, que puderam vivenciar uma rotina acadêmica. Na oportunidade, os alunos receberam orientações de professores e acadêmicos e também puderam conhecer mais sobre as práticas realizadas pelos universitários. A coordenadora de graduação da Univale sintetizou sobre a ideia do projeto. A proposta é que nós estreitemos o laço entre a educação superior e a educação básica. E o intuito do projeto é facilitar a escolha do estudante na profissão a seguir. Então, através das experiências que eles vivenciarem aqui, isso possa ficar mais claro na mente deles da escolha do curso que farão para a graduação. A visita aos laboratórios acontece por meio de contato entre escolas e Univale. Na verdade, não há uma seleção prévia, né? É um contato mesmo da universidade com esse mercado. E as escolas também têm total liberdade de nos procurar para a gente ofertar. Então, qualquer escola, nós temos esse movimento também com as escolas públicas, não só com a escola particular. E o nosso objetivo é que eles vivenciem um pouco da universidade, desse tripé do ensino, da pesquisa, da extensão, possibilitando uma escolha mais acertada, né? Da escolha da graduação.